E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Duas horas da tarde, estou acabando mais um dia de trabalho. Por que DB tão cedo hoje? Falar para vocês galera, comecei muito cedo hoje, comecei 6h20, eu acho que foi meu primeiro passageiro, eu fiz 14 corridas, passei da minha expectativa diária e vou pegar ela lá para almoçar. Ela disse, pai, vem me pegar aqui que eu vou, estou agora só que estou no centro de Boston e vou buscá-la, estou aqui na região do Fanaway, que fica o campo do Red Sox. O time de Baseball de Boston. E eu acabo de ver aqui no e-mail, recebi um e-mail agora, quando eu estava parado ali, dei uma olhada, o fabricante, não o fabricante, a loja que me vendeu o HD, eles não vão trocar o HD, eles devolveram o dinheiro para o meu Paypal. Já está o dinheiro no Paypal. Eu vi aqui, já recebi o e-mail, tudo bonitinho, que eles estariam devolvendo a quantia de, deixa eu ver aqui, para os 69,76. Olha, eu estou parado porque simplesmente um táxi parou na rua e pronto. Parou, a rua é dele, ele faz o que quer e tem uma vaga aqui na lateral, olha. Aqui é assim, está aqui uma fila grande atrás de mim. Ele está parado na rua, pronto, está saindo agora. É mais ou menos assim que acontece aqui no centro de Boston. Não no centro, na região de Boston toda, o pessoal para em linha dupla, é muito normal isso. Você tem que ter uma certa paciência e vamos levando. Então eles devolveram aqui, eu estou vendo o e-mail, que já está dizendo aqui que eles retornaram o valor completo para o meu Paypal. Então eu tenho que comprar outro HD. Estava esperando receber um HD na reposição, né? Só que eles devolveram. Não sei se é política da empresa, para quem, não sei, enfim. Agora eu vou dar uma procurada no outro HD e vamos lá buscar ela lá comigo. Deixa o dedo no like e não esquece da live stream hoje à noite, 21 horas, horário do Brasília. Acabei de pegar a minha passageira preferida. E aí? O que? Vamos onde? A gente vai no Mac comer. Pois é, ela fez eu sair de lá para vir atrás aqui, para a gente ir no McDonald's. Diz, não, vamos lá lá comer. O Luca não vai, já almoçou, porque tem macarronada em casa que eu fiz ontem, mas ela não come. Essa chata não gosta de carne moída. Fala aí, por que você não gosta de carne moída? Segura, câmera. Virada para você. Eu não gosto de carne moída, por quê? Porque ela tem molho e é por isso que eu não gosto dela. Gente, você precisa ver como é o prato de comida dessa jovem. Seco. Seco. Seco, eu não aguento. Eu gosto de comida que tem molho e tal. Ela consegue comer arroz e farofa e carne de sol. Eu acho que isso aqui enganchava aqui nos meus peitos e não descia para o estômago nunca. Só que eu tomo muita água, por isso eu tinha um rio com a seca. Ah, então tá certo. Então vamos lá com a gente. O lanche da gente foi a promoção número um, como fala aí no Brasil, né? Big Mac, o refrigerante e a batata. E a de Lara foi o quê? 20 peças de nuggets. De nuggets, o refrigerante e a batata frita. E mais agora ela comprou um... O que é isso aí? É um McFlurry. É um McFlurry de Oreo. Ela comprou agora um... McFlurry de Oreo. Quanto foi esse, Lala? 1,99. A gente gastou 18, não foi 18 para o lanche? Mais 1,99? Te falei que era 20. Quase 20 dólares, bem pertinho. E aí no Brasil, quanto é que custa mais ou menos uma promoção do Big Mac? 20... A promoção do... Como é aqueles... Eu não sei qual é o nome que dá... O dos chicken... Não tem não lá. Não tem? Acho que não tem não, eu nunca vi. Dos nuggets, né? Tem. Então foram 20 nuggets e... A batata e o refrigerante. E isso aqui agora? Espera aí. E uma promoção número 1. Deu 20 dólares. Eu vou aspirar o poçante e deixar ele pronto para amanhã. Minha penúltima passageira levou um cachorro aqui. Que o ar-condicionado ligado, os pelos ficavam voando. Eu vou ter que aspirar o carro todinho agora. Mas eu não posso discriminar, tá entendendo? É pet e a galera às vezes vem. Só que era um cachorro que tinha muito pelo. E de repente começou a soltar. Os pelos chegavam, voaravam no ar-condicionado do carro. Então já vou deixar ele pronto aqui para amanhã. Esse é o e-mail falando que o vendedor recebeu novamente. O HD que eu enviei. E esse é o e-mail que ele diz aqui, ó. Que recolocou na minha conta. Não tirou nada. Para você ter ideia, está aqui minha conta no Paypal. Olha o crédito. Na data de hoje. Olha só o crédito aí. Na data de hoje. E aqui a saída dela. Dia 26 de junho, dia 21 de julho. Ele retornou o dinheiro. Agora eu vou dar uma procurada no outro HD. Galera, me pergunta muito. O HDB aumentou a sua avaliação porque caiu para 4.71. Vocês viram lá. Que eu coloquei algumas semanas atrás. A avaliação foi subindo, foi subindo. Eu não estou fazendo nada de diferença. Eu posso garantir a você. Estou dirigindo do mesmo jeito. Não estou oferecendo bala. Não estou oferecendo água. Tudo que eu fazia, eu estou fazendo da mesma forma aqui. Opa. Está chegando mensagem. Mas vamos lá. Estou fazendo tudo da mesma forma. Nada diferente. Só fiz uma coisa. Para ele usar o boné dentro do carro. Olha só quanto é que está a minha avaliação. Olha só. De 4.71. Subiu para 4.92. O máximo é 5. E aqui são o total de corridas que eu tenho na Lift até hoje. Isso aqui foi que ontem eu não aceitei uma corrida. Não me lembro o motivo. Aí ficou 97% no dia passado. Olha só. Melhorou e muito, hein? Eu acabei de dar uma olhada no perfil da loja que eu comprei aqui na Ebay. Ele me devolveu a grana porque ele não tem mais o HD do mesmo jeito. E eu estou dando uma procurada. Vou dar uma checada aqui e ver o que é que eu posso fazer. Vou comprar em outro local que eu não estou encontrando pelo mesmo preço. Eu vou comprar o mesmo HD. Até porque eu comprei um case para esse HD. Então vai lá. Só que eu não comprei o mesmo preço. Vou pagar 10 dólares mais caro. Mas não vou pagar frete. Chega em 3 dias úteis. E vamos lá. Vamos ver como é que vai ser esse aqui. É novo. 2 terabytes. O mesmo HD que eu comprei. da outra vez. Vamos ver se essa aqui me dá mais sorte. E ele não vai. E ele aqui, ó. Se der algum problema, money de volta. Garantia. Não tem problema nenhum. Vamos lá confirmar pagamento via Paypal. Feito a compra. Estimado para o dia 26 de julho a entrega. E hoje é... 21 de julho. Então vamos torcer que... ocorra tudo bem dessa vez. A negociação do ano. Começou a briga aqui. O Luca parece que quer vender a motoca dele aqui para esse rapaz. Lá vai ele. Eu quero... Eu vou gravar ele saindo aqui. Vamos ver. E a trânsito... Se ele vai muito longe. Vai lá. Lá vai ele. E aí, Serginho. Fala da moto. A moto é show. 200 por hora. Sempre 30. Sempre 30. Sempre 30. Lá vai até sempre 30. A galera resenhando aí. Costume de natalense. Ficar na calçada. Resenhando. Porque dá para não ser assaltado. Nem vou dizer a vocês. A casa que eu fiz. Aquele vídeo que foi assaltado segunda e terça. Foi assaltado hoje novamente. Só que o outro pisa. O pessoal gostaram da casa lá. O Caio já foi embora. O Guilherme chegou aí. Está batendo papo com o Luca. Falando sobre moto. Gosto muito desse assunto. Galerinha. Quando eu falei para vocês que a casa que foi assaltada a semana passada duas vezes. Foi hoje de novo. Eu não estava brincando. A casa. Essa daqui. Na semana passada quando assaltaram. Assaltaram o terceiro piso. Na segunda e na terça-feira. Alguém está gostando. É outra família no primeiro piso. Não é a mesma família. Mas é isso aí né. Hoje a polícia veio aqui. Investigou. Vai pegar a imagem de uma câmera que a gente tem aqui atrás. Tomara que ela descubra quem é. Que eu. Posso até estar errado. Mas é uma coisa bem lógica. Que pode ser a mesma pessoa. Gostou. Achou fácil a primeira vez. E está voltando. Então é bom que a polícia pegue logo. Para acabar com isso. Não percam a live às 21 horas horário de Brasília. Valeu? Vocês já sabem. E já toquei o assunto para vocês. Quer saber como estudar aqui por pouco tempo. Para pessoas que têm graduação. Estudar cursos de curta temporada aqui nos Estados Unidos. E ter um work permit. Para trabalhar um ano full time. Vem na live. Se você está assistindo esse vídeo. Que não seja na sexta-feira dia 22. Procura a live aí no canal que vocês vão ver. Valeu galerinha. Então se curtir o vídeo de hoje. Like nele para ajudar o DB a divulgar. Instagram, Twitter, Facebook, Periscopo. Tudo barra DB Move Make. Deixe seu comentário. Até amanhã se Deus quiser. Fui. Fui.